Vamos estudar um pouquinho de cada matéria aqui para você conseguir sua aprovação no exame teórico do DETRAN. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. 15 questões, bora tentar acertar pelo menos 12. Eu tenho certeza que você consegue e vamos lá para a nossa primeira questão. Detalhe, vai colocando sua resposta aqui nos comentários para ver se realmente você está acertando. Questão número 1 do dia. É dever do pedestre. Alternativa A, utilizar obrigatoriamente o acostamento no mesmo sentido dos veículos. B, confiar no procedimento dos motoristas. C, atravessar a via pública na faixa apropriada, obedecendo a sinalização. O D, transitar sem preocupação com a segurança. Coloca aí sua resposta nos comentários. É dever do pedestre, bem tranquilo. Quando fala na alternativa A, utilizar obrigatoriamente o acostamento, no mesmo sentido dos veículos, isso está errado. Se um dia você tiver que utilizar o acostamento como pedestre, você tem que andar pela contramão de direção. Elimina A, confiar sempre no procedimento dos motoristas. Não sempre confiar nos motoristas, né? Elimina A, B. A, atravessar a via pública na faixa apropriada, sim, na faixa de pedestre, e obedecendo a sinalização, por exemplo, o sinal, o semáforo. Se você colocou a alternativa C, muito bem, vamos lá, questão número 2. O que o condutor deve fazer quando não houver local apropriado para operação de retorno ou entrada à esquerda nas rodovias providas de acostamento? Alternativa A, posicionar o veículo no centro da via. B, ocupar a faixa à direita, para retornar com segurança. C, parar o veículo no acostamento à direita, onde aguardará a oportunidade para cruzar a pista. Ou D, deslocar o veículo para o acostamento da esquerda, quando a via for de mão dupla. Essa daqui é difícil um pouquinho da gente entender, ainda mais se você não tem noção ali de como conduzir o veículo, de como é a via, do que está se tratando a pergunta. Então vamos lá, o que diz aqui, em um local apropriado para operação de retorno, não houver um condutor, deve fazer quando não tiver local apropriado para operação de retorno ou entrada à esquerda nas rodovias providas de acostamento. Então vamos lá, temos uma via aqui com uma entrada para a esquerda. Aqui, tem aqui uma entrada para a esquerda. Aqui nós temos a via e esse aqui é o acostamento. Joia, o que você deve fazer? Eu vou colocar a linha aqui, continua, bem aqui pertinho, seccionada e aqui continua mais uma vez. Se você for fazer essa conversão para a esquerda, você vai aguardar colado na faixa aqui, no eixo central da via para virar à esquerda, ou você vai aguardar no acostamento? Se você colocou que deve aguardar no acostamento, essa é a forma correta. Então acredito que deu para você visualizar o que eu quero te passar. No dia da prova eu sei que é difícil, mas você tem que pensar em visualizar qual a situação que está ocorrendo nessa pergunta. E aí você acha a resposta com mais clareza, que no caso aqui vai ser a alternativa C. Se você parar o veículo no acostamento à direita, igual eu fiz aqui, aí você vai ligar a seta e aguardará a oportunidade. Oportunidade do quê? Dos veículos dessa via passar e dessa via passar. Não tem ninguém? Aí sim você faz essa conversão para a esquerda. Joia? Você só vai aguardar no eixo central aqui quando não tem esse acostamento. Aí sim você aguarda no eixo central. Geralmente é ali numa via urbana, tá? Todas essas dicas que eu passo aqui para você estão dentro do meu método, que é o plano B do CFC Digital. São 25 aulas gravadas, 420 questões para você ir respondendo ao longo do meu curso, mais meu suporte via WhatsApp. O preço está promocional ainda e vem aprovando muita gente em todo o território nacional. Olha o depoimento da minha aluna, Tiara, que ela deixou aí para você. Coisa rápida. Bom dia, Rafa. Sou a Tiara aqui da Bahia. Um grande abraço a todos os baianos. Hoje fiz minha prova, 40 questões e acertei 39. Quase gabaritei, praticamente gabaritou, né Tiara? Gostaria de agradecer o curso do plano B, que foi fundamental para o meu aprendizado. Pois o seu curso aprendemos de verdade. Estudei uma semana e aprendi muito. Que Deus abençoe grandemente e estou muito feliz. Pois era a minha terceira tentativa. Depois de três tentativas, a Tiara conseguiu passar. Obrigada pelo suporte no WhatsApp também. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a você. Pois você ensina e coloca Deus sempre à frente. Tiara, meus parabéns. Estou muito feliz, muito orgulhoso da sua aprovação. Obrigado de coração por ter deixado eu participar do seu processo de habilitação. E se você quiser fazer igual a Tiara, que é ser aprovado, uma das provas mais difíceis do Brasil, Bahia, Bahia, Ceará e Distrito Federal, que são 40 questões. Aí no seu estado, se for 30, você acaba tirando de letra. Quer fazer parte do plano B? Se é aprovado igual a Tiara, que a R-code está aqui do lado, o link aqui na descrição. Você é direcionado direto para o meu site. Lá você consegue tirar todas as dúvidas. Vem plano B que você também consegue passar. Abraço, Tiara. Parabéns. Estou muito feliz. Que Deus abençoe você, viu? Vamos lá. Próxima questão, questão número 3 do dia. Como está definido no CTB, todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por eles, é o que? Alternativa A, transposição de faixa. B, passeio. C, interseção. Ou D, área de espera. Coloca sua resposta aí nos comentários para eu ver se você acerta essa. De acordo com o CTB, cruzamento em nível, o que é? Pode ser um entroncamento, uma bifurcação. E aí, o que você me diz? O que é definido pelo CTB, um cruzamento em nível? Se você colocou a alternativa sem interseção, se você estava na live de quinta-feira passada, você acertou que essa daqui ficou para o finalzinho ali, eu falei assim, olha gente, essa é bem cobrada na prova, anota essa. Então, cruzamento em nível, entroncamento, bifurcação, elas são interseções em níveis, tá? Interseção em nível nada mais é do que um cruzamento. E existem essas duas formas de perguntar. O que é uma interseção? Agora você sabe que é um cruzamento. E o que é um cruzamento em nível? É uma interseção. Respondeu a C? Vamos lá. Questão número 4. O que poderá ser feito com uma vítima de sinistro de trânsito, sem que haja agravamento da situação? Quando fala vítima de sinistro, é uma vítima de acidente. Vem substituindo a palavra sinistro por acidente, tá? Ou ao contrário, o acidente por sinistro. Alternativa A, retirar o capacete de motociclistas, ver aquecer a vítima, sem movimentar a vítima, ou dar líquido para a vítima tomar, sem agravar. Perceba que está perguntando, sem que haja agravamento da situação. Geralmente o SAMU fala, nós vamos demorar para chegar. Você tem alguma coisa aí para cobrir essa vítima, para ela não perder o calor corporal e não perder os sinais vitais do corpo dela? Ah, eu tenho uma blusa aqui. Pronto, você não agrava a situação da vítima cobrindo ela, tá? Aqui a resposta correta vai ser alternativa B, aquecer a vítima. Vamos lá. Questão número 5. A boa comunicação é de extrema importância nas relações interpessoais para a resolução de conflitos no trânsito. Marca alternativa que indica uma atitude prejudicial à boa comunicação. Alternativa A, falar de forma respeitosa. B, não interromper a fala do outro. C, impor suas ideias sem se preocupar com o outro. D, se colocar no lugar do outro. Então, o que não é prejudicial à boa comunicação, tá? Marca alternativa que indica uma atitude prejudicial e não prejudicial. Tem que ficar atento a isso. Que é prejudicial a uma boa comunicação. Se você colocar aqui, impor as suas ideias sem se preocupar com o outro, isso é prejudicial a uma boa comunicação e essa é pura interpretação de texto. Respondeu a C? Questão número 6. À noite cruzando com veículos em rodovias, o que a luz dos faróis altos podem provocar aos condutores? Alternativa A, fadiga. B, efeito penumbra. C, ofuscamento. D, sonolência. Uma luz de farol alto pode ocasionar o quê? O ofuscamento. Rafa, o que é ofuscamento? É a perda momentânea da nossa visão. Que a gente pode ficar ali sem a nossa visão quando causa o ofuscamento entre 4 segundos e 7 segundos sem enxergar nada. Se você vê que um carro está vindo com um farol alto na sua direção, a melhor forma de você se defender desse farol alto é você desviar a sua visão para o bordo do alinhamento da via. Não é descontar o farol do seu veículo no outro carro, tá? É você desviar o foco. E por que eu estou falando sobre isso? Porque também tem questão de prova perguntando. Quando você vê um farol alto de um veículo na direção contrária, o que você deve fazer? Desviar o foco da sua visão para o bordo do alinhamento da via. Do lado direito, tá? Resposta correta aqui vai ser alternativa C. Saiu até mais uma questão. Poxa, e se eu te ajudei até aqui? Não esquece. Deixa um likezinho maroto aqui para o Rafão. Se inscreve no canal que aqui tem conteúdo todo dia para te ajudar na sua aprovação. E vamos lá, questão número 7. Detalhe, quinta-feira tem live, tá? 15 horas. Toda quinta, às 15 horas, estou aqui junto com você. Vamos lá, questão número 7. Que a ação o condutor não poderá realizar nos trechos em curvas, nos aclives sem visibilidade, nas passagens de nível, nas pontes, nos viadutos e nas travessias de pedestres? Alternativa A. Conduzir o veículo com a tensão redobrada, B. Efetuar a manobra de ultrapassagem, C. Manter uma distância de segurança dos demais condutores, ou D. Observar a velocidade regulamentada para a via. O que você não pode realizar? Na onde? Na curva, na clive, o que é a clive? Subida, geralmente na subida você não tem visibilidade. O que é uma passagem de nível? Linha do trem, nas pontes, nos viadutos e nas travessias de pedestres? Jamais faça uma ultrapassagem. Resposta correta, alternativa B. Efetuar a manobra de ultrapassagem. Respondeu ela? Questão número 8. Marca alternativa que apresenta itens de uso obrigatório para os veículos. Alternativa A. Cinto de segurança e encosto de cabeça. B. Cinto de segurança, pneus radiais, rádio e registro de velocidade. C. Para-choques, dianteiros, traseiros e trava de portas de ignição automática. O. D. Extintor de incêndio, película fumê e iluminador de placa traseira. O que são equipamentos obrigatórios do veículo? Por incrível que pareça, muita gente não saiba, mas encosto de cabeça, sim, é equipamento obrigatório do nosso veículo, tá? Rádio não é, então você elimina rádio, você elimina ali pneu, pneu radial não é equipamento obrigatório, é obrigação ter ali no carro, né? Para-choque dianteiro e traseiro é obrigatório, mas trava de portas não é equipamento obrigatório do veículo. Extintor de incêndio não é mais equipamento obrigatório de veículos de passeio e nem película também é equipamento obrigatório. Resposta correta, cinto de segurança e encosto de cabeça. Existem mais perguntas que fala sobre ali, encosto de cabeça e para-lamas ou para-choque também tem como resposta de prova, espelhos retrovisores, farol, buzina, limpador de para-brisa, estepe, macaco, chave de roda, triângulo, tudo isso são equipamentos obrigatórios de segurança do veículo. Joia? Respondeu a alternativa A? Muito bem. Questão número 9. Qual das alternativas não aponta a responsabilidade do agente de trânsito? Não aponta. Alternativa A, orientar apenas, mesmo presenciando o cometimento de infração. B, lavrar o alto da infração diante do cometimento da infração, se fiscalizar ações dos condutores ou D, tratar todos com urbanidade e respeito. O que não aponta a responsabilidade de um agente de trânsito. E aí? O que você responderia nessa daqui? Essa daqui está difícil de você dar uma resposta de bate-pronto ali, né? Se você colocou a alternativa A, orientar apenas, mesmo presenciando o cometimento da infração, isso não aponta uma responsabilidade do agente de trânsito. Aí você vai falar por quê? Olha só, orientar apenas, mesmo presenciando o cometimento da infração. Não, ele não precisa presenciar, ele pode orientar mesmo assim, tá? Ô, motociclista, abaixa a viseira aí. Ô, motociclista, você deve, pode levantar a viseira do seu capacete quando você estiver com a motocicleta parada. Pronto, ele está orientando. Não é só quando ele presenciar o cometimento da infração, tá? Por exemplo, é muito raro isso acontecer. Mas, a gente percebeu que você estava ali sem o cinto de segurança e ele vai ali, ó, por gentileza, coloca o cinto de segurança. Aí você vai falar, ah, Rafão, manda outra, vai essa daí, ele já vai multar. Às vezes não, às vezes ele te orienta, por mais que ele presencie ali a infração de trânsito. Então, não apresenta uma responsabilidade do agente de trânsito, orientar apenas, mesmo presenciando o cometimento da infração. Respondeu a questão número 10. Uma criança de 3 meses para ser transportada em um veículo particular de 4 rodas com segurança e em cumprindo com as normas de circulação do Código de Trânsito Brasileiro deverá Alternativa A utilizar o dispositivo de retenção no banco traseiro denominado bebê conforto Alternativa B utilizar o cinto de segurança do veículo no banco traseiro ou dianteiro Se utilizar o dispositivo de retenção no banco traseiro denominado cadeirinha ou de usar o dispositivo de retenção no banco traseiro denominado assento de elevação Aqui eles já colocaram 3 meses para não colocar bebê e você achar a resposta de bate e pronto assim, né? Então até 3 meses é um bebê bebê conforto Alternativa A utilizar o dispositivo de retenção bebê conforto no banco de trás Respondeu ela questão número 11. Em condições de segurança o condutor defensivo poderá ultrapassar outro veículo em movimento marca alternativa que apresenta a situação correta para essa manobra Alternativa A quando estiver em interseção e nas suas proximidades B quando a faixa sua esquerda for seccionada C quando a primeira faixa sua esquerda for contínua D quando as duas faixas que dividem a pista forem contínuas Um condutor defensivo poderá ultrapassar outro veículo em movimento em que momento? Quando a linha for seccionada tracejada pontilhada ou interrompida Resposta correta a alternativa B quando a faixa esquerda for seccionada Respondeu ela? Questão número 12 Das alternativas seguintes indique a incorreta Alternativa A Em caso de sinistro a sinalização nos dois sentidos é desnecessária pois prejudica o tráfego B A sinalização deve estar visível antes do local do sinistro B É preciso alertar os condutores que trafegam em direção do sinistro O D As equipes de socorro poderão completar a sinalização e o desvio do sinistro caso necessário O incorreto está te perguntando aqui Olha o que é incorreto Em caso de sinistro de acidente a sinalização nos dois sentidos é desnecessária? Não Ela é totalmente necessária Se for fluxo oposto você tem que sinalizar nas duas direções para não acarretar um terceiro acidente Joia? Ou um segundo acidente A resposta correta alternativa A Resposta correta que o Detran perguntou que é A incorreta Isso deixa a nossa cabeça virar um trevo Mas é dessa forma que o Detran quer que você responda Vamos lá Questão número 13 Para mudar da categoria B para D o condutor precisa ser habilitado no mínimo a dois anos Além disso qual a idade mínima exigida para essa mudança Alternativa A 20 anos de idade B 21 anos de idade C 25 anos de idade ou D não existe idade mínima basta ser autorizado pelo médico Essa daqui você já deve estar cansado de saber e de para você ir da B para D basta você ter 21 anos Rafa e da B para C eu preciso ter 21 anos? Não Se você tirou a B com 18 com 19 você já consegue mudar para a categoria C de casa Beleza? Agora para I para D no mínimo 21 e da C para E também tem que ter no mínimo 21 anos Respondeu a alternativa B Questão número 14 Existem valores e princípios que são essenciais para a convivência harmoniosa no trânsito Marque a alternativa que indica o item contrário a essa convivência Alternativa A empatia e civilidade B autocontrole e compreensão C solidariedade e bom senso ou D civilidade e egoísmo Interpretação de texto essa alternativa que indica item contrário a essa convivência que convivência harmoniosa no trânsito se você colocou civilidade e egoísmo errado porque empatia é você se colocar no lugar do próximo ter autocontrole e compreensão também é algo que não é contrário em solidariedade e bom senso tá aí são princípios básicos que nós devemos ter ali no trânsito para se dar bem você não arruma briga e assim por diante agora você ser egoísta no trânsito é rapidinho se arruma uma treta lá tô errado? não aqui a alternativa D questão número 15 a última do dia no trânsito podem ocorrer vários tipos de colisão o que faz a colisão frontal ser considerada mais perigosa alternativa A as velocidades dos veículos envolvidos que somam aumentando o risco de morte B a velocidade dos veículos envolvidos são reduzidas gradativamente C só acontecem em rodovias ou D todas as alternativas estão corretas O no trânsito podem ocorrer vários tipos de colisão o que faz a colisão frontal ser considerada mais perigosa a resposta correta alternativa A as velocidades dos veículos envolvidos se somam aumentando o risco de morte apesar de já ter visto ali um programa de TV provando que não aumenta não se somam ali a colisão de um com o outro que a velocidade é praticamente a mesma de cada veículo a resposta do DETRAN correta é a alternativa A então quem sou eu para não falar que é a alternativa A se um dia você puder assistir até tem no YouTube Meet Brusters coloque assim Meet Brusters colisão frontal para você ver que não se somam a velocidade dos veículos eles são físicos aí quem sou eu para falar que não mas assiste esse programa que é bacana de você conhecer e aí chega de conversa quero saber quantas questões você conseguiu acertar dessas 15 foram 12 não estava difícil a prova de hoje espero que venham questões assim na sua prova também e se você já foi reprovado alguma vez peço para que você não desista continue estudando acredite no seu potencial que eu sei que você passa eu tenho certeza que você vai conseguir voltar aqui no canal falar Rafão passei só do estado tal acertei tantas questões eu tenho certeza que você vai me ajudar a motivar outras pessoas que estão sentindo dificuldade que nesse momento pode ser você e pede sabedoria para Deus na hora da sua prova para te acalmar você lembrar de todo o conteúdo e eu tenho certeza que você vai conseguir sua aprovação e vai lá arrebenta na sua prova não dá boi não vai lá faz uma boa prova porque você sabe sorte é para quem não estuda te vejo amanhã 20 questões aqui no canal se inscreve não esquece na quinta-feira tem live e te vejo amanhã no próximo vídeo grande abraço do Rafão valeu até amanhã tamo junto tchau tchau tchau